Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Encantando com Artesanato e quem assistiu o vídeo passado viu que nós aprendemos a fazer essa massinha aqui de biscoito uma massinha muito boa de mexer, fácil de fazer e eu falei que no próximo vídeo eu ia mostrar o que eu ia fazer com essa massinha azul então hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês verem com a massinha azul nós vamos fazer xícara, o pires e o bule para enfeitar essa caixinha aqui que eu já fiz também então essa caixinha aqui é um cenário da Alice no País da Maravilha quem assistiu o filme sabe que essa parte aqui é o cenário do chá da tarde então eu vou fazer aqui o pires para colocar aqui essa caixinha é uma encomenda para um aniversário então já fiz a caixinha com musgo com um joguinho de mesinha que a gente compra baratinho a uns 2,50, 3 reais esse aqui é tudo feito de biscoito, só que não foi eu que fiz, eu comprei pronto e estou fazendo agora a xícara e o bule de biscoito então vamos lá ver como é que faz então vamos pegar um pedaço pequeno de massinha uma bolinha vamos fazer a bolinha, vamos pegar um pedacinho para ficar o tamanho dessas outras eu já fiz três aqui, já deixei pronto e vou mostrar essa aqui para vocês como é que faz faz a bolinha, não precisa de um pincel ou qualquer outra coisa que tenha um cabo arredondado para você poder furar aqui ó, amassar aqui ó, para ele dar o formato de xícara então tem já até a espátula própria, mas como eu não tenho, eu vou fazer com um pincel que também dá certo então vamos apertar aqui abriu, nós dá uma arrumadinha com a mão mesmo ó como que fica e agora nós vamos fazer o que? o fundinho dele para ele parar em pé vou até abrir mais um pouquinho vamos fazer o fundinho dele, vamos pegar um pedacinho da massinha e fazer uma tira feita a tira, vamos passar essa tira aqui embaixo para a xícara ficar em pé depois então nós vamos passar aqui olha como é que ficou então nós passou para ela ficar em pé em pé junto com as outras então agora vamos fazer o que? o cabo o cabo também não precisava de um pedacinho de massinha e vamos fazer outra tira para colocar aqui no cabo então nós fez a tira, está um pouquinho grande, vou tirar um pedacinho e nós vamos colocar aqui então nós segura aqui e vamos colocar aqui colocamos aqui o cabinho e agora nós vamos pegar então nós põe aqui o cabinho e dá uma apertadinha com o palitinho de churrasco mesmo então você vem aqui e dá uma apertadinha para ela grudar aqui e está pronta a nossa xícara olha que bonitinho ajeitada agora nós vamos fazer o bulo então nós pegamos mais um pedaço aqui uma bola vamos dar uma estida nela assim fazer uma bola mesmo e a massinha de biscoito ela seca rápido desde que o tempo esteja aberto com o sol rápido ela seca se estiver meio nublado frio ela demora mais uns dias mais seca também então fez a bolinha nós vamos dar uma apertada apertada nela na mesa ela não vai ficar redondinha não ela vai ficar meio entedinha assim só apertou aqui e nós vamos dar uma apertadinha nela na mesa aqui apertou aqui na mesa vamos pegar outro pedacinho de massinha para fazer aqui a parte de fundo aqui o bico do bulo então nós pegamos a massinha também vamos fazer uma bolinha fez a bolinha que nós vamos pegar aí deixar ela mais abrir ela na mesa aqui também deixando a parte do meio mais fina agora nós vamos pegar um pouquinho de cola e passar aqui para colar aqui então vou pegar aqui pegar um pouquinho de cola com as cores vou passar aqui só um pinguinho de cola para poder colar aqui no bule então a gente não vai colar ela bem no meio não a gente vai colar mais na extremidade embaixo então nós colamos aqui vou dar uma viradinha nela para cima uma apertadinha e com a ponta do palito nós vamos fazer o abertinho bem aqui no bico nós pega o palito e vamos fazer aqui um abertinho aqui um furinho isso acho que fosse um bule mesmo aí coloco a cola como está ficando agora nós vamos fazer a parte de cima aqui vamos pegar outro pedacinho de massinha fazer a bolinha e vamos abrir ele assim como se fosse uma esfera olha para cima olha como ele vai ficar então abertinho assim para cima nós vamos colocar ele bem aqui em cima bem no meio bem no meio agora vamos fazer a alça a alça vamos pegar um pedaço de massinha também um pouco mais grossa do que aqui o cabo da xícara então nós vamos fazer o mesmo processo vamos abrir ele na mesa assim como se fosse uma tirinha aí abriu ele na mesa e nós vamos colocar ele aqui atrás agora atrás do nosso bule aqui você põe aqui dá uma apertadinha aqui para ela colar e nós vamos trazer aqui para baixo o mesmo processo você pode pegar o palitinho para dar uma apertada nele pode dar uma apertada aqui com o palito para ele segurar e está pronto o nosso bule olha aqui que gracinha agora nós vamos colocar aqui na nossa caixinha vamos colocar o pires ainda faltou fazer o pires aqui esquecendo vamos pegar outra bolinha para fazer o pires o pires é bem fácil amassou a bolinha fez um círculo agora nós vamos fazer um círculo apertando assim com o dedo mesmo com a ponta do dedo esse pires poderia até passar um pouquinho de cola na xícara e colar nele poderia até passar cola aqui e colar diretamente aqui mas a pessoa que encomendou não quer que cole então nós vamos passar a cola então vou pôr aqui só para vocês ver como é que vai ficar que gracinha que vai ficar para decorar a mesa de festa infantil põe aqui a xícara no pires olha que bonitinho que gracinha que fica e se o tempo tiver quente seca rapidão a massa de biscuit agora se não tiver ele demora uns dias para secar e para secar mais rápido você pode pegar o isopor aquelas bandejinhas de isopor que vem com presunto e mussarela colocar um EVA em cima e colocar todas as pecinhas em cima que ela vai puxando e vai secando mais rápido essas aqui eu pus aqui agora só para vocês verem como é que vai ficar e eu vou colocar no EVA com o isopor então quem gostou dá o like se inscreva compartilhe ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos e até o próximo vídeo obrigado e aí e aí Obrigado.